DJ LC ZS, o Alem do Mandelão Esse é o DJ Mike da ZS O moleque é foda 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 O Alem do Mandelão O moleque é foda Desce como de uisco Hoje o baile tá lutadão Agita água colorida O grave treme o paredão Agita água colorida O grave treme o paredão Toma que toma no bucetão Toma que toma no bucetão É os raús telhonatários É os com medo de xerêcão Toma que toma no bucetão É os raús telhonatários Com medo de xerêcão É os raús telhonatários Toma que toma no bucetão É os raús telhonatários Com medo de xerêcão Eu já o estelho cantar, eu já o estelho cantar Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão